Eu quero que pegue uma imagem minha, eu falando que potequei solidariedade de imediato a um país. Isso não é verdade. Somos solidários à Rússia? Isso não é verdade. Somos solidários à Rússia? Não é verdade. Somos solidários à Rússia? Eu quero que pegue uma imagem minha. Somos solidários à Rússia? Não é verdade.